Começa agora mais um relatório semanal da Atlântica Coffee sobre o mercado de cafés no Brasil. Confira os destaques de 6 a 10 de dezembro de 2021. Sobre a Bolsa de Nova York e o dólar. Novamente uma semana de alta volatilidade no Yorke Ice e no câmbio. Mercado difícil para seus participantes com oferta do físico na mão do produtor, spreads invertidos e movimentos de alta que representam ajustes diários significativos. Além disso, o volume financeiro retido em embarques em atraso na origem, comprometendo os recebimentos das vendas previstas para meses atrás. A variante Ômicron, ainda que seja de menor gravidade, porém muito transmissível, continua trazendo incertezas globalmente no que se refere à vulnerabilidade para o surgimento de novas cepas e seus impactos na economia global. O diretor-geral da OMS disse que países ricos devem ajudar países de baixa renda e com baixos níveis de vacinação para que se pressione o vírus em várias partes do mundo, como a Ômicron, por exemplo, recentemente identificada na África do Sul, país com somente 25% da população vacinada. O continente africano tem cerca de 7,7% da população vacinada e os demais continentes acima de 50%. A região da América do Sul é a mais avançada do mundo, com 59,7% da população vacinada, dados do Our World in Data. Durante a semana, a CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, divulgou que espera um crescimento desacelerado entre 3% e 5% para o agronegócio no Brasil em 2022 em meios às incertezas econômicas e afirma que o grande desafio será o custo de produção. Em seu relatório mensal de mercado, a Organização Internacional do Café, OIC, divulgou números atualizados de produção e consumo para o ano safra 2021, com 169,641 milhões de sacas de 60 kg de produção e um consumo de 167,670 milhões, tendo o último uma alta de 1,9% em relação ao ano de 2019. Esses valores representam um excedente de 1,971,9 milhões. O Rabobank divulgou essa semana que o mercado pode esperar uma safra de conilon muito boa com potencial para um recorde, uma vez que as plantas demonstram um bom desenvolvimento, tendo-se beneficiado das boas chuvas recentes. Essa previsão, caso se confirme, auxilia no abastecimento da indústria local, dando um certo fôlego à arábica. O Banco Central ajustou a Selic para 9,25, atingindo o maior patamar desde 2017, mediante níveis de inflação elevados mesmo com a desaceleração da atividade econômica e a expectativa de um 2022 desafiador. Clima No mês de dezembro, o volume de chuvas observado até hoje está em torno de 60%, se comparado com a média histórica nas regiões sul e da Zona da Mata. Na região do Cerrado, choveu até o momento 30% do volume esperado e nas regiões da Alta Mogiana e de Garça, o déficit continua alto. O volume observado está em torno de 20% do esperado para o mês. Chuvas previstas para a próxima semana Na região sul de Minas, a previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros. Na região das Matas de Minas, o volume esperado é entre 30 e 40 milímetros. Na região do Cerrado, o volume esperado é em torno de 50 milímetros. Na região da Alta Mogiana, o volume esperado é em torno de 20 milímetros. Na região de Garça, o volume esperado é em torno de 10 milímetros. Mercado Doméstico e Fóbio O mercado doméstico continua com baixa liquidez. Oferta de café no físico a preços descasados das bases de compradores. Mercado Fóbio e exportação também com pouca liquidez de negócios. Compradores sem apetites para diferenciais atuais, que não reajustaram na mesma proporção das altas de Nova York. Ao mesmo tempo, diferenciais muito descasados entre diferentes vendedores Fóbio. Compradores de Rio e Minas sentem cada vez mais a dificuldade na reposição da qualidade. Baixíssima oferta para peneira 1718. Preços de café no mercado interno. Bica fino, R$ 1.550,00 livre vendedor e R$ 1.480,00 a R$ 1.500,00 comprador. Rio 1718, R$ 1.530,00 vendedor. R$ 1.490,00 a R$ 1.500,00 comprador. Rio 1416, R$ 1.480,00 vendedor e R$ 1.430,00 a R$ 1.440,00 comprador. Rio Minas, Bica Corrida, R$ 1.380,00 para cima e sem vendedor. Bica Good Cup, R$ 1.480,00 vendedor e R$ 1.420,00 comprador. Logística A crise no cenário marítimo portuário continua delicada, impactando a performance e receitas e gerando custos financeiros de estocagem adicionais. As rolagens de data de embarque de navios, os cancelamentos de bookings, o aumento na frequência de antecipação de deadline de carga, de modo que os exportadores não consigam cumprir. As omissões de navios e falta de containers continuam sendo grandes desafios para 2021. E esse foi mais um relatório semanal da Atlântica Coffee, de 6 a 10 de dezembro de 2021. A gente se vê! Até o próximo!